E para o Corinthians bater, Marcelinho ajeita a bola, penalidade máxima em Rio Grande do Sul no começo do jogo, Marcelinho ajeita, está tudo pronto, o Corinthians pode marcar no começo da partida, Marcelinho mão na cintura, amiga lua da área, autorizado vai para a bola, aperta a direita, para o gol... O Corinthians... O Corinthians... O Corinthians... Marcelinho... O Martin Pratac lançou para Macedo, entrou na cara do gol, Ronaldo saiu Macedo, para o gol... должно de polícia, saiu o campo agora, gol... Do Peixe... Marcelo... Mesteu para Marcia linda, tem consciência do jogo, domina no peito, vai para a longa defensa, cubana área Márcio também, viola entrou na cabeça no Marcas, sem cabeça para o gol, Maurice nu zagueiro, viola, vase ещё no gol... Goool! Goool! O gol da bola 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 Viola! Liga pela direita, o time do Corinthians, o time do Santos Macedinho na bola, levantou pro gol Para pra igual, Galo GOOOOOOOL! 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 Do Peixe! Está empatado o jogo! Giovanni de cabeça foi lá e conferiu! 2 a 2! Está empatada a partida! Detalhe do gol!